Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 172 do PadoCast, o seu podcast favorito sobre esporte ao motor. Eu sou Gabriel Curti e estou com Luana Marino e Pedro Henrique Marum, além de Pedro Prado na produção, no comando do programa com vocês. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o PadoCast até o fim e aí vocês migrem para o feed dos nossos parceiros. Eles estão os melhores agregadores de áudio do mercado e aí você escolhe o seu podcast preferido da Central 3, além do PadoCast, é claro. Tem samba, política, futebol, história. Não percam! Olha, eu já antecipo que o tema do nosso episódio de hoje é um dos mais saborosos que teremos na nossa temporada. Max Verstappen bateu o recorde de vitórias no México em uma mesma temporada para a surpresa de pouquíssimas pessoas. Mas a gente falou bastante do holandês semana retrasada, também um pouco no último episódio, quando falamos da Red Bull. Hoje a gente vai para um caminho totalmente diferente. É que tivemos farpas importantes liberadas por Fernando Alonso e por Luiz Hamilton. Sim, de Hamilton para Alonso também. Por mais que os dois tenham tentado colocar panos quentes depois, com Alonso culpando a Fórmula 1 por causar atritos entre eles. E Hamilton garantindo que eles se respeitam, que acha tudo muito engraçado. A verdade é que trata-se da grande rivalidade da nossa geração. E essas fagulhas nos fazem querer recordar essa briga que começou 15 anos atrás. Vamos lá então, que a gente tem muita coisa para discutir sobre Hamilton e Alonso. Já dou meu bom dia para você, Lu. Vou começar com você. Queria que você falasse livremente um pouquinho da rivalidade entre Hamilton e Alonso. Contando um pouco da forma como você enxerga isso, essa rivalidade que se arrasta desde 2007. Olá, tudo bem pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho essa rivalidade uma rivalidade de certo modo inesperada. Porque se a gente olha o início dessa rivalidade lá em 2007, na McLaren, era o bicampeão contratado para ser tri contra o novato. Então, teoricamente, você não teria razão para haver alguma rivalidade ali. O Hamilton, a gente já imaginava que seria segundo piloto do Alonso, porque realmente nós esperávamos que fosse tudo muito fácil para o Fernando Alonso. Não pelo Hamilton não ser um piloto capaz, mas é óbvio pela sua inexperiência ainda na categoria. Só que é aquilo, o Hamilton e o Alonso são feitos da mesma coisa. E eu considero a temporada de 2007 uma das melhores temporadas do Hamilton na Fórmula 1 justamente por isso. Porque já no seu ano de estreia, numa equipe de ponta contra o Fernando Alonso, que também para mim é um dos melhores pilotos que já passaram pela Fórmula 1, o Hamilton competiu de igual para igual contra ele. Eu até fiz algumas anotações. Nas sete primeiras corridas daquele ano, o Hamilton chegou na frente do Alonso em quatro ocasiões. Então, ali, ele já mostrou que não seria tão fácil assim vencê-lo. E isso irritou bastante o Alonso, porque ele imaginou que sendo bicampeão e todo o acordo que foi feito, o Alonso foi contratado para correr na McLaren quando ele ainda estava na Renault. Ele ainda tinha contrato com a Renault. Foi mais uma temporada com a Renault e ele já tinha assinado com a McLaren. Então, eu acho que na cabeça dele também foi muito surpreendente. E, assim, só também para encerrar esse primeiro momento, eu, quando eu olho para essa rivalidade especificamente lá em 2007, eu sinto que houve uma má gestão da McLaren ou talvez até uma pimenta jogada por ela mesma. Porque eu acho que alguns momentos ali, ao longo da temporada, a McLaren, ela pôde controlar a situação, mas eu acho que em vez de controlar, ela ajudou a jogar aquela fagulhinha para o negócio explodir de vez. Então, esse é o meu comentário inicial sobre essa rivalidade. Muito bem. Pê, bom dia para você também. Você que é o responsável pelo nosso vídeo da Guerra das Estrelas, que temos também, já indico. Fiz isso no Padocast. Pê, faço de novo aqui no Padocast. Você que ainda não assistiu o vídeo da Guerra das Estrelas, Hamilton e Alonso, procure no Grande Prêmio. Vale a pena. Pê, seu teaser dessa briga, por favor. Esse vídeo foi muito gostoso de fazer, aquela abertura. A ideia original, quem deu foi Evelyn Guimarães. Eu fiz o texto depois em cima. Mas o texto da entrada como é a entrada de Star Wars, o texto correndo como se fosse numa tábua de madeira, é um texto de tábua de madeira, é muito legal. Eu me lembrei, essa mais recente confusão entre os dois, no último fim de semana, me lembrou muito, Gabriel Curtiu, você vai lembrar bem disso. Em 2015, quando a Miley Cyrus apresentava o VMA da MTV, e a Nicki Minaj, recém saída de uma discussão entre as duas, ganhou o vídeo de melhor clipe de hip-hop por Anaconda. E aí, no palco, provocou. E agora, voltem com essa... E aí, usou uma palavra de baixo calão, que tem muito a falar sobre mim na imprensa. E aí, a Miley voltou, olhando assim, meio aquele meme do Pulp Fiction, e falou que era tudo culpa da imprensa. Mas ela... Ela mesmo falou, ela deu uma declaração uma semana antes para o New York Times, ou uma revista de alta circulação, não lembro se foi o New York Times, ou se foi alguma revista lá, fazendo uma crítica, que nem foi uma crítica tão pesada assim, mas, enfim, gerou essa celeuma entre as duas. E aconteceu um pouco disso nesse fim de semana. De fato, essa... Eu concordo, eu nem vou entrar muito nas origens agora, porque a Lu já falou sobre, mas eu concordo totalmente para mim, e eles já até falaram sobre isso, é uma rivalidade que foi muito incendiada pela falta de noção da McLaren de como lidar com dois pilotos em momentos muito diferentes da carreira, e que tinham aspiração muito diferente naquele momento. Então, acho que isso criou um problema que vai perdurar para sempre, claro. Aí vai colidindo com a personalidade de um e do outro. Isso não vai acabar nunca. Pois é, eu também tenho a sensação de que isso não vai acabar nunca, e, de certa forma, eu até fico razoavelmente feliz por isso, porque eu gosto de ver invalidades que durem a vida inteira de algumas pessoas, ainda que envolva algum certo rancor. Mas a gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir bem, além das origens que vocês já deram com um teaser, a gente vai discutir o desenvolvimento disso tudo. Ô Lu, vamos lá, então, você explicou bem para a gente o que aconteceu na McLaren, o Alonso vinha de um bicampeonato da Renault, poderia ter ficado na Renault, mas apostou que a McLaren iria dominar a Fórmula 1. De certa forma, ele não estava errado, a McLaren teve os campeonatos de 2007 e 2008 na mão, venceu 2008, 2007 ela se auto explodiu, ela se implodiu com a briga interna dos dois. Mas me diga, em que lugar da história você colocaria essa rivalidade entre Hamilton e Alonso? Olha, eu com certeza colocaria no top 3 da Fórmula 1. Assim, a rivalidade máxima eu acho que é unanimidade Senna e Proust, que foi também na própria McLaren. Mais um exemplo, como a McLaren, ela é uma equipe difícil para gerir pilotos titãs, gerir primadonas, vamos dizer, talvez assim, pilotos muito... que tem muita gana de vitória, que sabem dos seus potenciais e não aceitam perder, não vão aceitar o papel de segundo piloto. é muito difícil você ter esses dois tipos de caras dividindo a mesma equipe. A McLaren teve isso lá no final dos anos 80, início dos anos 90, com o Senna e o Alan Proust, também foi muito marcante, foi muito difícil. A gente teve várias situações naquela época de jogar carro para cima do adversário, quer dizer, adversário não, copeiro de equipe, mais arquirrival. Enfim, essa para mim foi a grande rivalidade da história da Fórmula 1. Eu acho que Hamilton e Alonso se encaixam por ali também. Muito pelo que aconteceu em 2007, em 2007 realmente eles se odiavam. A gente vai falar depois mais para frente sobre o Hamilton e o Rosberg, e eu acho que também foi uma grande rivalidade, mas ainda assim eu coloco essas duas que foram dentro da McLaren acima. Eu acho que ali a coisa explodiu mesmo, porque ficou completamente fora do controle da equipe. Quando eu olho para o Hamilton e o Rosberg, eu já consigo ver um controle um pouco maior da Mercedes sobre eles. Embora também não tenha dado certo, a parceria teve de se desfazer. Agora também tem outras grandes rivalidades, mas não envolvem companheiros de equipe. A gente teve o próprio Alonso contra o Schumacher, a gente teve o Schumacher contra o Villeneuve, lá na década de 70 a gente tem o James Hunt contra o Nick Lauda, foi uma grande rivalidade lá em 76. Tudo também motivado, motivado não, teve todo aquele fator do acidente do Lauda, trouxe aquela emoção a mais, aquela dramatização a mais, virou filme e tudo. Então, assim, a Fórmula 1 sempre proporciona isso, rivalidades. Mas eu acho que quando a gente fala de equipes, companheiros de equipe, eu coloco o Senni Proust em primeiro e talvez Alonso e Hamilton em segundo. Bem, então, para a gente fazer aquele resumo, aproveitando até o comentário inicial da Lu. Alonso, bicampeão na Renault, acaba com a dinastia de Michael Schumacher e da Ferrari, pinta, para quem não viveu a época, o Alonso pinta como o Verstappen pinta hoje, naquela época, como um cara candidatíssimo a dominar a Fórmula 1 por anos, eventualmente bater recordes estabelecidos por Schumacher, principalmente por Schumacher no caso. vai para a McLaren, no primeiro ano de McLaren, tromba com o novato, como a Lu falou, protegido pela McLaren há alguns anos, mas um novato. Alonso tinha na cabeça dele que teria equipe para ele mesmo e não tem equipe para ele em nenhum momento da temporada. No primeiro ano, eles já vivem uma guerra absurda. Na Hungria, que ainda está ali, mais perto da metade da temporada, já vivem um dos momentos mais quentes da história da Fórmula 1. Em que lugar da história que está essa rivalidade? Eu acho que é uma boa rivalidade. Eu acho que 2007 é um ano muito simbólico, óbvio, quando a rivalidade aconteceu, de fato. Agora, é possível da gente colocar 2007 entre os anos em que uma dupla de pilotos teve a rivalidade mais acirrada e por isso ela se constrói tão impressionante, se constrói histórica e a gente está aqui falando dela 15 anos depois. Mas eu não acho que Hamilton e Alonso seja uma rivalidade desse tamanho. Assim, eu acho que para você ter uma rivalidade que está entre as grandes da história, você precisa ter longevidade. Senna e Proust teve longevidade, por exemplo. A gente encontra algumas rivalidades ao longo da história que tiveram... Eu, por exemplo, acho que Hamilton-Rosberg é mais representativo na carreira do Hamilton, porque teve longevidade, porque teve briga por título, teve muitas brigas por vitória, porque os dois conseguiram ganhar. Então, mas 2007 é um ano que queima muito colorido, sabe? Ele é muito... Ele arde muito alto, uma fogueira muito alta, muita fumaça. Sem dúvida, é um dos grandes... Uma rivalidade de um ano da história. Isso, sem dúvida. A rivalidade de uma única temporada. No escopo geral das coisas, eu acho que falta algumas questões, alguns tópicos para que essa rivalidade seja uma das maiores de todos os tempos. Mas é bom demais ver que isso ainda dá fruto uma década e meia depois. Ainda que em determinado momento a gente tenha praticamente dado isso como acabado. Em determinado momento a relação dos dois era extremamente cordial e a gente imaginava que 2007 tinha ficado para trás. Só que aí o cenário muda de diferentes maneiras que a gente também vai tratar e o Alonso, especialmente o Alonso, volta a falar disso com mais frequência e o Hamilton agora volta a responder também. Diga, Lu. Então, só para completar o que o o Pê falou é que agora eu lembrei e o Pê falou sobre essa questão da longevidade e a briga por vitórias. Eu vou só abrir um parêntese fora da Fórmula 1, mas acho que também uma grande rivalidade que a gente teve foi na MotoGP entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo e encaixa muito nisso que o Pê falou até porque quem não se lembra do muro que eles levantaram dentro dos boxes justamente por conta disso, porque eles estavam em um nível de competição ali por vitórias e por título e também pela atenção da equipe que simplesmente um não queria que a equipe particular do outro porque o piloto tem os seus mecânicos e seus engenheiros que essa equipe do outro soubesse o que o seu adversário está fazendo na moto. Então, isso dentro da mesma equipe lado a lado. Então, acho que só para completar mesmo isso que o Pedro falou. Também temos um vídeo sobre isso no nosso canal, né, Pê? Também vale muito a pena conferir sobre Lorenzo e Rossi e essa rivalidade histórica da MotoGP. E só corroborando então com o comentário que o Pê fez, eu concordo plenamente nessa questão da longevidade e acho curioso como a carreira deles foi tomando caminhos muito diferentes, porque hoje a gente olha e vê o Hamilton sete vezes campeão e o Alonso duas vezes campeão e talvez a gente não lembre que lá atrás como efeito imediato daquele fim, logo depois que o Hamilton ganhou o seu título em 2008, quem fica em evidência brigando por títulos mais fortemente é o Alonso, não é o Hamilton. É o Alonso que rivaliza de certa forma, porque a Red Bull era difícil de ser rivalizada, mas é o Alonso que rivaliza com o Vettel. E aí depois é o Hamilton que começa a ganhar todos os títulos e briga com o Rosberg e o Alonso some completamente do protagonismo. Então, de fato, eles nunca mais tiveram esse protagonismo absurdo juntos. Então, ajuda a explicar como a rivalidade cessou. Lu, você consegue visualizar alguma treta desse tamanho na Fórmula 1 dos dias de hoje? Sim, não... Eu coloquei atual no roteiro, mas é de hoje, de 2022 pra frente. Porque não é que só eles se odiavam, como você falou, dividiam uma equipe. É, mas acho que o Alonso já sossegou já, né? Não, brincadeira. Não, gente, brincadeira. Assim, eu acho que não. Eu acho que quando eu olho pro grid eu não vejo nenhuma equipe com esse potencial de brigar dessa forma, até porque eu acho que as equipes hoje que compõem o grid atual da Fórmula 1 elas são muito bem definidas em termos de quem é o primeiro piloto e quem é o segundo piloto. Inclusive, por exemplo, a gente olha pra Ferrari, a gente olha pra Red Bull e Mercedes que são as três principais no momento. Red Bull, incontestavelmente, a Versace qualquer um que sentar ali vai ser segundo piloto a não ser que seja um cara do calibre do Hamilton ou do próprio Alonso o que não vai acontecer. A Red Bull não vai colocar um piloto desse nível do lado do Versace pra ser companheiro dele. Então, ponto. A Ferrari eu vejo o Leclerc e o Sainz muito parecidos em termos de performance. Eu não vejo ali um primeiro ou segundo piloto mas eu acho que ali dentro ainda que a gente tivesse um piloto se destacando eu não acredito que haveria uma briga como foi na McLaren em 2007. Pelo menos é uma visão que eu tenho. E a Mercedes já está tentando gerir uma possível briga. Porque o Russell é um cara que tem muito potencial. Eu acho que o Russell é um talento eu acredito que o Russell pode sim no futuro ser um campeão mas talvez isso aconteça depois da aposentadoria do Hamilton. Então eu acho que na verdade o Russell ali ele funciona muito mais como um sucessor do Hamilton do que um possível adversário pra ele. E eu acho que a Mercedes também já está conseguindo controlar isso. Nas outras equipes eu acho que só eu acho que só se a gente tivesse alguma briga entre o Ocon e o Gasly eu confesso que eu levo fé. Eu tenho fé nessa dupla. Essa dupla eu tenho fé. Vai ser a dupla da treta. Mas eu sei que eles já estão aí de paz e amor quem sabe. Mas eu levaria fé aí. E aí só pra completar do Alonso o Alonso está em outra vibe. Eu não acho que ele vai pra Aston Martin pra tentar arrumar briga com o Stroll. A gente brinca. Ah, se o Stroll começar a andar na frente dele não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então eu acho que as coisas estão bem definidas também ali. Eu concordo plenamente, Lu. Eu acho que Alonso e Stroll como personalidades e hierarquia entre aspas teria potencial pra ter briga. Mas eu acho que o Alonso vai embolsar o Stroll desde a primeira corrida. Então consigo ver isso também. P. É Gaziocon a esperança de dias melhores? Ah, Gaziocon é um bom palpite. É o melhor palpite possível. Eu confesso que sobre o Stroll eu não consigo nem... O Stroll tem aqui cinco anos de Fórmula 1? Seis? Seis anos, né? Ele entrou em 2017. Seis anos, né? Seis anos. Ele tem personalidade? Eu não sei ainda qual é a personalidade do Lance Stroll. Mas uma que eu quero deixar aqui no ar é Lando Norris e Oscar Piastri. Isso é boa. O Piastri é folgado, ele é meio... Não vou dizer problema, porque não é isso também. Mas ele é folgado e o Norris tá louco pra brigar com alguém. O Norris tá louco pra ter uma rivalidade. Ele deixou isso muito claro quando o Ricardo chegou na McLaren. Só que o Ricardo não serviu nem pra isso. Então, o Ricardo foi completamente inútil pro crescimento do Norris como piloto até pra não gerar uma briga. Então, creio que essa pode ser uma situação bastante interessante da gente avaliar ao longo de 2023 e 2024. Norris e Piastri. Acho que pode render. Bem apontado. Quando o Ricardo chega na McLaren, que falavam ai, Norris, como vai ser ter um cara divertido que nem você na equipe? As respostas do Norris eram as piores possíveis. Quero comer ele vivo. Vou dar um pau no cara. No final das contas, foi mesmo. O Ricardo que não conseguiu responder isso e não teve rivalidade. O Lu, várias rivalidades na história foram talvez mais quentes do que Alonso e Hamilton. Eu concordo com o P. mas quando o P disse que em uma temporada só, talvez tenha sido a mais quente, muito se deve também ao fato de que eles conseguiram perder aquele campeonato. E eu acho que isso é muito importante que quando a gente fala em Prost e Senna, por exemplo, eles se batiam entre eles, mas no fim quem ganhava era um ou era outro. No caso de Alonso e de Hamilton, eles se mataram e quem ganhou o título foi o Kimi Raikkonen. Dá pra gente cravar que o Raikkonen só é campeão do mundo porque o Hamilton e o Alonso implodiram a McLaren? Olha, em 2007, sim. O título dele de 2007. Concordo, ele só ganhou porque a McLaren perdeu. Na verdade, não foi o Raikkonen que ganhou, foi a McLaren que perdeu. Mas o Raikkonen fez boas temporadas antes de 2007. Por exemplo, em 2003, ele competiu contra o Schumacher, ele conseguiu levar até a última corrida. e o Schumacher foi e conquistou o título. Aí depois a gente vai para 2005, que é a temporada do primeiro título do Alonso. Foi aquele ano da guerra dos pneus na Fórmula 1, Michelin versus Bridgerton. E a Ferrari corria com os pneus Bridgerton. E os pneus Michelin acabaram, as equipes calçadas com os pneus Michelin acabaram dominando naquela época. Então, a rivalidade da Renault era contra a McLaren. quem estava na McLaren era o Raikkonen. E o Raikkonen também conseguiu competir. Só que a Renault ela tinha, ela era um pouquinho melhor do que a McLaren. Mas ainda assim foi um rival. Então, ele teve ali também uma oportunidade. Eu acho que essas duas temporadas especificamente mostram que o Raikkonen ser campeão não é tão surpreendente. Mas a surpresa para mim é ele ter sido campeão justamente no ano em que a McLaren tinha tudo para ter conquistado o título até com antecedência. Eu acho que até acho que na Lotus o Raikkonen teve temporada mais forte do que em 2007 na Ferrari. O P, então refazendo a pergunta para não ser injusto com os fãs de Kimi Raikkonen. O título de 2007 do Raikkonen ele só veio porque a McLaren implodiu? Ah, muito provavelmente. ele veio que assim os títulos se constroem com uma série de circunstâncias sempre, né? Foi porque a McLaren implodiu? Provavelmente. Foi porque o Hamilton era um novato? Provavelmente. Se o Hamilton não fosse um novato ele não teria perdido aquele título. Ele não teria ele não estava pronto para ser campeão. É verdade. GP da China. GP da China. GP da China. E o GP do Brasil também. GP do Brasil também. Porque ele erra na largada. Ele põe os pés pelas mãos de uma maneira que não precisava e acaba colocando tudo a perder. Então aquelas últimas duas corridas do campeonato são corridas de novato onde a perna pesa o braço pesa na hora de definir. Para mim isso é muito claro. Mas é aquilo também. O Raikkonen merecia ter um título mundial. O título que veio foi aquele. Mas os títulos dos anos anteriores quando ele era piloto da McLaren sobretudo e eu concordo em 2012 também ele voa voltando para a Fórmula 1 ainda de Lotus as circunstâncias jogaram contra. Fosse porque o carro quebrava demais fosse porque uma outra equipe tinha capacidade de gastança de desenvolvimento muito superior mas o nível de pilotagem era o nível de um campeão. E a oportunidade que aparece é a oportunidade que se aproveita. não dá para você aproveitar as oportunidades que não aparecem. O Raikkonen estava ali venceu foi campeão mereceu ser campeão porque em outras circunstâncias onde ele estava pronto em outros anos onde ele estava pronto as circunstâncias jogaram contra. Então isso aqui não é uma crítica não é diminuir o Raikkonen que foi um grande piloto merecia mereceu ser campeão mundial. Mas as circunstâncias pelo menos naquele ano jogaram a favor dele. Sim concordo com vocês dois. O Lu vamos lá então. A gente falou do título do Raikkonen que foi uma consequência direta dessa briga mas a consequência anterior até ela se efetiva depois mas ela é anterior é a saída do Alonso da equipe. Depois de um ano só em uma temporada o Alonso vinha de dois títulos seguidos na Renault teoricamente para um projeto de longo prazo com a McLaren ele opta por sair da equipe e aí que vai a pergunta talvez para a gente tentar entender esse ódio que parece que ele tem até hoje em relação ao Hamilton. Você acha que o Alonso projeta no Hamilton a culpa pelos caminhos que a carreira dele tomou? Ou seja ele deixar de estar numa equipe de nível de campeã? Porque mesmo quando o Alonso disputa os títulos com a Ferrari claramente ele está numa equipe inferior ao que era a Red Bull ele projeta no Hamilton isso? Olha essa pergunta é muito boa muito perigosa também a gente afirmar isso. Assim eu penso o seguinte quando o Alonso sai da McLaren para ele continuar na Fórmula 1 ele não tinha outra escolha a não ser voltar no caso em vez dele ir de novo para uma equipe de ponta ir para uma equipe um degrau abaixo porque a Ferrari já estava definida e a Ferrari é que era a equipe do momento também junto com a McLaren ali. E aí depois em 2010 ele fica na Renault ele vai para a Renault 2008, 2009 e aí em 2010 a gente começa naquele domínio da Red Bull quando ele quando ele vai para a Ferrari finalmente ele é contratado ele tem chance de ser campeão e ele faz uma temporada muito boa o Vettel vai lá conquista o primeiro título dele também foi muito surpreendente aquela primeira conquista do Vettel foi de virada na última corrida o Alonso era o favorito eu acho que foi eu acho que essa temporada de 2010 especificamente eu gosto muito do Vettel mas eu acho que esse título poderia ter ido para o Alonso eu acho que seria legal se a gente hoje olhasse para a carreira do Alonso e visse tricampeão um título pela Ferrari eu acho que seria uma coroação assim pela carreira do Alonso eu realmente quando eu olho para o Alonso eu sinto falta desse tri pelo piloto que ele é eu acho que esse tri poderia ter vindo não desmerecendo de maneira nenhuma a temporada que o Vettel fez com a Red Bull ele também foi campeão por méritos e aí a Red Bull tem aquela sua fase de ouro e em 2014 a era híbrida muda o regulamento e aí mudança de regulamento quem é que surge a Mercedes e quem é que está lá na Mercedes o Hamilton então assim realmente quando eu olho para o rumo que a carreira do Alonso tomou fica muito difícil imaginar em qual equipe ele poderia ir para qual equipe ele poderia ir para ter um carro de ponta capaz de vencer realmente o que aconteceu em 2007 foi muito determinante eu não sei se ele projeta a culpa para o Hamilton mas que foi sem dúvida determinante foi porque se ele fica na McLaren eu não tenho dúvidas de que ele teria sido campeão em 2008 se ele fica na McLaren McLaren tinha carro para isso se a McLaren tivesse gerido bem ali se a McLaren tivesse priorizado ele talvez eu acho que ele seria campeão mas não ia fazer isso e o Hamilton também o cara não é sete vezes campeão ela toda e aí Pê você entende que ele projeta que ele projeta no Hamilton a culpa dos insucessos das próprias escolhas que ele toma depois até porque como a Lu falou se a gente for pegar vamos imaginar sei lá que o companheiro do Alonso fosse o De La Rosa em 2007 2008 o Alonso teria sido tetracampeão e isso é praticamente um fato consumado então acho que isso não fica na cabeça dele também eu acho que faz bem pro Alonso faz bem pro Alonso pensar que os grandes pilotos da geração dele os caras que ganharam de verdade e eu digo ganharam de verdade excluindo Raikkonen e Button que ganharam um título mas os caras que ganharam e Rosberg várias vezes que puderam criar dinastias na Fórmula 1 que eles venceram porque as circunstâncias jogaram a favor e aí não é uma questão de 2007 simplesmente porque ele faz a mesmíssima coisa com o Vettel a mesmíssima coisa acho que faz bem pro Alonso e pro ego do Alonso imaginar que os outros pilotos mais jovens conseguem superar esses caras porque ou o talento ali fala mais alto ou as circunstâncias ou ele mostra que todo piloto ele quer fazer entender que todo piloto é de alguma maneira escravo das circunstâncias o que nem deixa de ser tão verdade mas diminuindo o fato de ganhar muito ou não ganhar tanto e daí vem até a declaração creio eu que ele já tinha dado não tão firme mas de alguma maneira já tinha falado sobre isso do Verstappen com relação ao Hamilton porque agora falar sobre o Vettel é chovendo molhado o Vettel não briga mais por título por vitória nada mas durante muito tempo também aconteceu isso eu me lembro em 2013 talvez ou 2000 não 2012 acho que foi 2012 quando ele falou ele diz claramente se o Hamilton tivesse o carro que o Vettel tem eu não estaria na briga por esse título ele falou isso abertamente se fosse um piloto um pouco melhor não ia dar pra mim eu não ia estar aqui brigando porque o carro dele é muito melhor que o meu basicamente foi isso então ele fez isso várias vezes acho que pro ego do Alonso isso faz muito bem isso faz bem pra ele próprio eu sou bicampeão quando o mundo inteiro sabe que eu tinha talento pra muito mais pra estabelecer a minha dinastia mas em circunstâncias jogaram contra e de novo nem é a gente pode discutir os motivos pelo qual o Alonso não conseguiu estabelecer essa essa dinastia porque ele é uma personalidade complicada o trabalho o trato com a equipe não é tão bom quanto foi sempre do Hamilton e foi sempre do Vettel ou hoje é de Hamilton e Vettel nem sempre também foi assim que eles eram jovens quando começaram a ganhar e as coisas mudam você amadurece e também tem um pouco disso mas não é só disso também tem azar porque o Alonso não fez escolhas estapafúrdias na carreira simplesmente ele fez escolhas que faziam certo sentido pelo menos ele não decidiu sair no auge da carreira e guiar a Caterham ele não fez isso ele foi para uma McLaren que era poderosa de lá ele saiu uma McLaren que era poderosa detalhe e não tinha outro piloto lembremos o Hamilton é anunciado todo mundo já imaginava que o Hamilton ia guiar mas o Hamilton é anunciado depois do fim da temporada 2006 já em novembro por isso que eu falei do De La Rosa é então o De La Rosa o De La Rosa porque no ano anterior começa Montoya e Raikkonen o Montoya é amalucado diz no meio do ano que vai para a NASCAR no ano seguinte é demitido e aí vem o De La Rosa que era piloto reserva e o Raikkonen todo mundo também sabia que ia assinar com a Ferrari para o ano que vem já era um segredo mal guardado então não teria um piloto grande o Hamilton é um piloto grande hoje mas na época o Hamilton era simplesmente o pupilo do Ron Dennis era o jovem que a McLaren estava tratando já há muito tempo estava criando preparando mas ele não era ninguém era campeão nas categorias mas era um novato contra o bicampeão mundial então fazia todo sentido aquela escolha fazia todo sentido acho que a saída dele da McLaren ela é inevitável por como as coisas se desenvolveram acusação ameaça de que ia chantagem que o Alonso sempre negou acho que o mundo inteiro sabe essa altura que aconteceu que ele fala para o Ron Dennis e para o Martin Whitmarsh que vai contar sobre o Spygate vai contar tudo sobre o Spygate então não tinha como ele ficar na McLaren e não tinha vaga na Ferrari e a Red Bull não era também ele conversa com a Red Bull mas faz sentido que ele não quisesse ir para a Red Bull como o Hamilton também não quis ir para a Red Bull um pouco depois disso a Red Bull ainda não tinha não havia a consolidação do projeto Red Bull não só como vitoriosa um projeto vitorioso mas a consolidação de que a Red Bull seria um player de longo prazo na Fórmula 1 era uma uma empresa de energia de bebida energética que estava gastando muito dinheiro mas você não sabe até quando aquilo vai durar você não sabe se vai ter solidez institucional para manter a ideia por muito tempo não dava para prever e ele volta para a Renault porque ele na mesma falou na época que era um período sabático ele sabia que não ia brigar pelo título mundial na Renault era uma outra equipe um outro mundo a Renault foi bicampeã num acaso essa não é a história da Renault na Fórmula 1 ser campeã com a equipe própria a Renault tem equipe desde o começo dos anos 70 e foi só campeã naqueles dois anos e aí ele vai para a Ferrari na sequência que era um movimento possível também não me parece um movimento equivocado e não teve a chance de ser campeão ele brigou pelo título em 2010 depois briga em 2012 de novo mas a Ferrari tinha um carro inferior isso é muito claro e depois as chances de passar guiar para uma equipe campeã somem não existem mais deixam de existir então não é que o Alonso fez muitas escolhas estafafúrdias ele fez escolhas que deram errado se provaram erradas para o objetivo dele de ser campeão então para ele tenho certeza tenho certeza que para ele faz muito bem para o ego dele reforçar isso marcar essa posição esse ponto de que as circunstâncias jogam a favor para alguns e jogam contra para outros para os três grandes me lembra sabe o que me lembra também aquele episódio do Naked Man na How I Met Your Mother dá certo para duas em cada três duas em cada três vezes funciona deu certo para Vettel e Hamilton deu errado para o Alonso boa referência boa referência o Lu eu nem vou perguntar para o P essa porque meio que ele já acabou respondendo nesse comentário também como o P falou isso ajuda a fortalecer o ego do Alonso e muito disso se reflete nas frases em que o Alonso fala por exemplo quando ele diz que ele é o melhor piloto do grid até hoje do alto de seus quarenta e poucos anos ele entende que ele que deveria ter tido os carros que o Hamilton teve e eventualmente os sete títulos que o Hamilton tem eu acho que pelo menos uns quatro como o o P falou que o Alonso teria sido tetrafácil se o companheiro de equipe não fosse o Hamilton eu concordo eu acho que pelo menos esse tetracampeonato ele teria e a gente sabe que Fórmula 1 é isso Fórmula 1 é o conjunto carro-piloto não adianta tem que ter um carro bom na mão de um piloto tão bom quanto para você pelo menos você estabelecer um domínio ali é claro que isso eu estou falando de hegemonia a pergunta fala sobre os sete títulos então quando a gente olha sete títulos isso é uma hegemonia na Fórmula 1 para você ter isso para você dominar uma era você precisa ter um carro muito bom só que um piloto excepcional ali para poder levar a equipe a essa conquista então a gente tem algumas situações na Fórmula 1 de hegemonias e o Alonso teve a oportunidade talvez de estabelecer uma hegemonia também na Fórmula 1 só que não aconteceu eu acho que ele merecia sim um carro melhor eu acho que o Alonso até hoje ainda merece um carro melhor mas não vai acontecer já passou o tempo dele já passou o tempo dele agora eu estou falando em termos de idade mesmo e não porque o Alonso não é o cara que consegue entregar desempenho aos 40 anos e isso atrapalha não ele prova que sim ele ainda tem muito a entregar ele tem desempenho mesmo já tendo 41 anos o problema é que o grid olha para ele e vê um cara em fim de carreira por mais que ele esteja com uma alta performance é um cara em fim de carreira então é muito mais jogo você olhar para um Oscar Piastre que é um garoto que ganhou tudo na base foi preparado lá pela Alpine desde cedo e tal o pupilo do time você olhar e ficaria realmente Alonso esse cara aqui pode ameaçar a sua vaga você fala para o Alonso que ele não tem vaga garantida por conta de um garoto que a gente nem sabe se vai estrear na Fórmula 1 como vai ser a gente tem uma expectativa mas certeza a mesma a gente nunca vai ter a mesma coisa do Hamilton lá em 2007 havia uma expectativa da parte da McLaren pelo que ele fez na base McLaren já conhecia ele também mas certeza mesmo só se teve quando ele realmente sentou ali no carro e foi para a pista então é mais ou menos o que a gente também vai ter com o Piastre só que eu acho que só do Alonso ver que ele não era mais uma prioridade eu acho que já isso deve ser uma coisa que fere muito o ego do Alonso eu acho que o Alonso é um cara que sim ele merecia ele merece até hoje ele merecia ter ter tido um carro bom um carro melhor um carro que permitisse a ele conquistar esses títulos estabelecer talvez uma hegemonia eu acho que ele faria isso porque ele é piloto para isso agora não deu como o Peixe ficou muito bem não vou me aprofundar nessa parte foram eu acho que não só escolhas como também as situações empurraram o Alonso para essas escolhas ele sai da McLaren e não tem outro lugar para ele ir uma equipe de ponta ele tem que voltar para a Renault ou talvez para uma equipe mais inferior só que entre uma equipe inferior e a Renault que também não estava tão bem assim mas pelo menos era um lugar que ele já conhecia e ele vai para a Renault então foram circunstâncias que empurraram o Alonso para essas decisões dele pois é e pelo lado do Hamilton você acha que também há um rancor em relação a Alonso ou o sentimento é outro até porque o Hamilton depois daquilo ele é campeão imediatamente em 2008 depois ele é campeão mais seis vezes no resto da carreira e bem ou mal ele foi escolhido pela McLaren eu acredito que o Hamilton gostaria de ser publicamente reconhecido pelos seus pares e pelos pares eu não digo nem os pilotos da Fórmula 1 de maneira geral porque vários já conhecem mas os grandes pilotos da sua geração os grandes pilotos que dividiram a pista com ele então assim ele não teve a oportunidade por exemplo de ser exaltado pelo Schumacher por motivos óbvios o Schumacher Schumacher sofreu o acidente dele em 2013 então foi antes do Hamilton começar a ganhar a Comerces ele tinha um título mundial o Button foi um cara com quem ele teve uma relação muito estranha na McLaren e acho que aí mais por culpa dele do que do Button acho que ele foi ele foi meio vacilão com o Jansson Button muitas vezes na McLaren o Button hoje é um comentarista é bom comentarista mas é um cara mais low profile não fala muito e tal o Hoisberg é aquilo que a gente já sabe o Raikkonen não sei nem se assiste corrida não sei nem se gosta de corrida pra ser sincero acho que não também o Vettel é um cara que até pela reverência que o Vettel mostra a falar sobre o Hamilton muitas vezes eles se aproximaram nesses últimos anos e a aproximação também aconteceu com o Alonso porque o Alonso durante o período em que o Hamilton ganhou sem contestação na Mercedes o Alonso foi somente elogioso e aí é algo que eu vou voltar ao que eu comecei a falar no começo do programa que eu falei que a gente ia voltar e promessa é dívida o Alonso foi elogioso muitas vezes só que aí entra o que eu acabei de dizer na minha última intervenção chega uma rivalidade um piloto mais novo que não é o cara que dividiu apesar de dividir pista com o Alonso não dividiu momentos é um momento diferente muito diferente da carreira dos dois o Verstappen com o Alonso o Alonso não briga por vitória não briga por título quando o Verstappen passa a fazer exatamente isso e aí começa a dar esse sufoco começa a mostrar que de repente há vida ou porque o Hamilton nem é o caso mas ou porque o Hamilton passou do auge e não está mais naquele nível dos anos anteriores ou porque um carro é melhor e um outro é pior ou simplesmente porque o Verstappen é um fenômeno que de fato ele é mas aí dá a chance do Alonso resgatar essa conversa de como as circunstâncias às vezes jogam a favor e às vezes jogam contra que é na verdade algo que ele fala sobre si próprio algo que ele fala sobre si próprio eu me muitas referências hoje fora do esporte mas eu estou assistindo eu assisto um pouco e paro porque são são basicamente três episódios de três horas o documentário Get Back da Disney Plus sobre sobre a gravação dos Beatles isso em 1969 do que deveria ser um show ao vivo e um programa de TV enfim acabou virando acabou virando a gravação do Get Back com Let It Be e afins acabou virando esse disco e você vê algumas coisas você vai entendendo algumas coisas da separação dos Beatles e aí uns dias atrás eu li eu li não eu vi um corte um vídeo de uma entrevista do John Lennon no isso em 75 acho alguns anos depois da separação em 1970 e o entrevistador faz a pergunta sobre ele para uma música eu vou dever o nome da música eu não me lembro o nome da música agora que o Lennon já em carreira solo gravou e ele é claramente uma referência um cutucão no Paul McCartney é muito claramente esse cutucão mas aí o entrevistador pergunta para ele sobre ele fala primeiro ele já tinha falado anteriormente que está bem já voltou tinha chegado a gravar com o George Harrison com o Ringo e apesar de não ter gravado com o McCartney eles já tinham tocado juntos com gente que parou tudo que estava fazendo no estúdio que deveria estar tocando com eles mas parou para assistir os dois então eles estavam bem estavam amigos a relação estava boa e o cara pergunta se ele se arrependia de ter escrito essa música ele fala não me arrependo e o Paul também está bem com isso ele não está irritado comigo porque na verdade alguém me disse outro dia que sempre que você escreve alguma coisa que é arte que é um pedaço de arte na verdade ela é sobre você ela não é sobre outra pessoa mesmo a quem você se refere aquilo é muito sobre você então eu cheguei à conclusão de que essa música não é sobre o Paul ela é sobre mim eu estou falando sobre mim então quando o Alonso faz esse atalho que é o Hamilton ele está falando nem é uma assim não é um ataque do sentido o Hamilton é um bosta o Hamilton é ruim de roda não é nada disso mas essa esse cutucão que conversa que dialoga com as circunstâncias que jogaram contra ele Alonso e a favor do Hamilton e o Verstappen é só um intermediário nessa conversa o Alonso está falando sobre si mais até do que sobre o Hamilton é um ressentimento que ele pode até esbarrar em Hamilton e Vettel mas eu acho que é um ressentimento com a maneira como a carreira dele se encaminhou muito mais do que sobre com relação aos outros pilotos Justo Justo Lu e o paralelo que a gente faz das rivalidades Hamilton e Alonso e Hamilton e Rosberg o que elas têm em comum o que elas tiveram de diferente Olha o P até já falou sobre falou um pouquinho sobre o Hamilton e o Rosberg então vou só complementar né eu acho que o principal ali o principal fator que a gente tinha é que eles eram amigos a gente está falando de dois pilotos que tinham tinham uma amizade né aí o negócio desandou completamente porque eu acho que o Rosberg ele olhou para si e ele viu o carro que ele tinha na mão e ele falou poxa eu também tenho condição de ser campeão e ele foi e bateu de frente com o Hamilton bateu de frente perdão bateu de frente com o Hamilton e ele conseguiu vencer o Hamilton em vários momentos eles brigaram por vitórias eles brigaram pelo título a relação azedou completamente não há mais amizade nem sei se há algum tipo de respeito porque de vez em quando o Rosberg também dá aquelas cutucadas no Hamilton né mas eu acho que é diferente do que acontece do que aconteceu lá em 2007 entre o Hamilton e o Alonso as circunstâncias eram completamente diferentes o que o Alonso imaginou que ele fosse encontrar totalmente diferente do que o Rosberg já sabia que encontraria também eu acho que o Rosberg não tinha título na Mercedes sim mas eu acho que quando eles quando eles vão quando eles começam a ser companheiros de equipe lá na equipe lá na Mercedes estava igual para os dois mesmo que o Hamilton já fosse campeão eu acho que isso em momento algum colocou o Rosberg na posição de escudeiro e eu acho que ele entendeu isso eu acho que em determinado momento ele se tocou disso eu não sou o escudeiro e aí a gente tem aquela temporada de 2016 onde ele consegue o título dele então eu acho que houve uma construção dessa rivalidade até 2016 foi uma coisa que o Pedro pontuou e 2017 foi completamente diferente aquilo implodiu surpreendeu o Alonso surpreendeu todo mundo então eu acho que seria esse o paralelo e a diferença que eu vejo é que a gente está falando de dois pilotos que tinham uma amizade desde a base e essa amizade não existe mais eu às vezes eu vejo apesar dos pesares o Alonso muito mais próximo do Hamilton tem uma cordialidade um pouco maior do que talvez seja hoje com o Rosberg e o Hamilton isso não existe é o Pê e Hamilton e Verstappen mesmo que em equipes diferentes onde que essa rivalidade orbita nas rivalidades Hamiltonianas cara olha a briga na pista foi muito boa e eu lembro que a gente fez um podcast no ano passado eu, você e a Evelyn e a gente falava sobre essa ordem e foi o podcast exatamente anterior ao GP a corrida que iniciou aquela sequência de quatro provas finais que todas teve confusão então Brasil Catar Arábia Saudita e Albu D'Avi exato e eu dizia eu acho que essa rivalidade tem sido o mais fria possível para uma briga desse tamanho que são entre dois pilotos entre dois pilotos duas equipes eu acho que dentro por um título mundial acho que dentro dessa realidade essa briga não tem sido tão quente quanto se imagina e aí veio aquela sequência de quatro corridas que mudou óbvio minha opinião todas com problemas todas com dificuldades que colocaram que colocaram a rivalidade Vettel Verstappen Hamilton no 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 panteão das grandes rivalidades desde a virada do século certamente a rivalidade Alonso e Hamilton me interessa mais nesse momento porque ela já teve espaço para respirar os dois já puderam olhar com distanciamento da rivalidade da pista que tiveram já amadureceram o Hamilton vai fazer 38 anos agora em janeiro o Alonso tem 41 vai fazer vai disputar a temporada que vem com o Aston Martin vai terminar com 42 ele faz aniversário em agosto acho metade da temporada o Alonso já saiu da Fórmula 1 o Hamilton se tornou campeão mundial de novo ficou claro que o Alonso não seria campeão mundial de novo os dois ficaram anos sem serem campeões campeões porque o Vettel conquistou quatro títulos seguidos o Alonso já perdeu pra caramba já andou no fim do pelotão o Hamilton já foi derrotado por companheiro de equipe então 15 anos é muito tempo no esporte é uma carreira inteira profissional é muitas vezes muito maior do que uma carreira inteira profissional então houve espaço pra respirar há longevidade e mesmo assim as rusgas estão ali estão latentes ainda aparecem muito claramente o Hamilton hoje já não se furta de responder esse tipo de coisa durante algum tempo ele se furtou de responder e é bom que seja assim é mais divertido pra gente que seja assim agora com o Verstappen é uma questão muito voltada pra pista os dois não se provocaram em nenhum momento nesse ano por exemplo que é o ano seguinte o year after da batalha o Hamilton não briga pelo título com todo o contexto que a gente sabe da piora da Mercedes com os novos carros o Vettel ganha o título sozinho quase que atropelaram o rapaz ali na rua aqui na frente da janela o pouco se salvou o Hamilton o Hamilton pretende voltar pra briga no momento em algum momento ele olha pra esse fim de ano como a chance de posicionar a Mercedes numa situação em que 2023 seja o ano da recuperação da volta por briga e tem sido assim ficou outro dia na frente do Verstappen ou colado nos Estados Unidos foi nos Estados Unidos ou no Japão foi 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 o México ficou em segundo teve ali uma estrategicamente a Mercedes tentou posicionar o Hamilton pra ganhar a corrida numa estratégia diferente da Red Bull foi uma boa tentativa mas não não funcionou nada funcionaria a diferença era muito grande então ele tenta se posicionar pra 2023 ser novamente uma virada e a gente não sabe com longevidade se esses caras vão se encontrar na pista de novo pro título mundial se vão trocar se vai haver rusga sabe se essas cicatrizes de 2021 vão ficar pra sempre se esse assunto vai voltar muitas vezes ou se vai ser realmente uma questão da pista pra eles a decepção do Hamilton ser puramente com o campeonato com a forma como o campeonato terminou porque sempre que ele fala do campeonato ele fala da decisão da FIA no fim e ele fala da decisão da FIA em Abu Dhabi que é claro a mais grave mas eu acho que toda aquela sequência de quatro corridas é desastrosa desastrosa pra direção de prova de maneira geral errou gravemente nas quatro corridas em três delas o Hamilton conseguiu ganhar depois o Verstappen ganha naquele jeito em Abu Dhabi mas ganha o Hamilton tirou uma desvantagem que era grande naquela sequência quando tudo já parecia encaminhado pro Verstappen ser campeão mundial então no fim das contas a gente precisa que essa rivalidade respire pra entender onde ela se posiciona na cabeça dos caras porque na cabeça de Hamilton e Alonso a gente sabe muito bem onde a rivalidade deles se posiciona bem como a rivalidade do Hamilton com o Hoisberg né eu só acho triste de um grande piloto como Alonso que ele não tenha tido um grande rival pra permear a carreira na pista porque o Hamilton foi o rival de um ano só em um ano onde como a gente contou aqui nenhum dos dois foi campeão mundial essa rivalidade vai ficar marcada como a grande rivalidade da carreira do Alonso mas ela durou um ano só um ano só na pista o Alonso brigou por títulos o Alonso foi campeão duas vezes podia ter sido campeão outras duas mas ele não conseguiu estabelecer essa grande rivalidade de pista nem com Vettel nem com Raikkonen nem com Schumacher não conseguiu isso eu acho uma pena pra um piloto desse quilate só pra completar porque depois eu entendi o que você disse aquela hora foi nos Estados Unidos sim que o Hamilton nas últimas cinco voltas liderava a corrida e aí o Versailles acaba ganhando foi nos Estados Unidos eu não tava lembrando se ele tava se ele tava atrás tentando chegar ou na frente acho que assim minha cabeça já foi também pro espaço depois de 235 corridas vamos combinar que a gente tem que guardar nossa memória pra temporadas mais marcantes do que o final de uma temporada que já acabou né o Lu é que é coisa de vidente tá essa pergunta então pode responder bem curtinha mesmo se você quiser só sim ou não eu vou aceitar mas baseado nas coisas que o Alonso fala tá o Alonso teria sete títulos ou até mais se ele tivesse escarro que o Hamilton compreende? ah sim sim com certeza resumindo mesmo acho que a gente já falou tudo aí sobre a competência do Alonso as escolhas erradas que ele fez quer dizer escolhas erradas não né a gente precisa mudar um pouco isso as escolhas que ele fez é levado pelas circunstâncias mas sem dúvida ele é piloto pra isso ele é piloto pra isso só precisava do carro certo na mão deixa eu ver aqui olha só eu vou perguntar vou fazer a última pergunta pra vocês dois também pode ser uma resposta curtinha é porque é difícil imaginar mas P algum dia a gente vai voltar a ver na pista Alonso e Hamilton se engalfinhando ou só se for no campeonato brasileiro de showball só no showball com o Djalminha batendo pênalti de cavadinha é a gente pode ver uma briga ocasional na pista como a gente viu na Hungria ano passado por exemplo ano passado foi ano passado foi maravilhosa segurando o Hamilton durante boas voltas enquanto o Ocon abria na frente foi fundamental aquela disputa pra que o Ocon ganhasse a corrida e conseguisse a primeira vitória da Alpine como Alpine na Fórmula 1 e a primeira vitória dele é o Ocon e os dois saíram animados o Hamilton vibrou com aquilo o Alonso gostou também claro que gostaram claro que gostaram porque são dois grandes pilotos que não não se encontram na pista com essa frequência já há muitos anos então eles brigarem constantemente por algo significativo eu não acredito que vai acontecer não acho que a gente vai voltar a ver isso mas a gente pode voltar a ver uma briga casual entre os dois isso acho que dá pra acontecer sim e é sempre legal quando acontece uma briga entre os dois em igualdade ou quase em igualdade de possibilidade e aí Lu a gente vai voltar a ver esse duelo na pista ou só na Old Stock é só só por eventuais disputas por posições não levo fé que o Alonso vai fazer milagre na Aston Martin eu acho que o projeto ali na Aston Martin é médio a longo prazo eu acho que o Alonso vai sim ajudar a levar a equipe pra um patamar um pouquinho mais acima a equipe já tá trazendo nomes que são ligados ao Alonso são pessoas da confiança dele tem bom relacionamento com ele o Della Rosa anunciou o Van Dorme também encontrou de testes o cara foi parceiro do Alonso na Fórmula 1 então o time tá chamando tá chamando os nomes os parças ali pra estar junto mas é um projeto a médio e longo prazo então eu acho que o Alonso não vai a gente não vai ver o Alonso numa situação de briga por vitórias contra o Hamilton sendo que eu levo fé que a Mercedes vai conseguir avançar ano que vem principalmente por conta dessas questões aí de turno de vento envolvendo a Red Bulls e tal mas eles vão se encontrar ainda na pista eles se encontraram esse ano o Alonso foi lá esbravejando rádio isso aí vai acontecer com certeza agora só pra fechar é uma pena eu lamento porque eu acho que o Alonso mesmo já estando aí nos seus 41 anos o cara ainda poderia proporcionar boas brigas contra o Hamilton que tem 37 que também não é nenhum garoto o Gar oi diga P manda o parça do Alonso é o J Alonso é Pedro Della Rosa é o J Alonso eu queria dizer que eu concordo com vocês plenamente com absolutamente tudo que foi dito aqui neste programa e eu também lamento muito que o Alonso só tenha dois títulos mundiais pra mim o Alonso tá na categoria gênio assim eu acho o Alonso absurdo eu concordo muito com você Luco quando você disse que se dessem hoje um carro pro Alonso ele brigaria pelo título hoje mesmo com 40 e tantos anos que o cara realmente a temporada 2022 do Alonso é muito impressionante quando ele fala que o carro quebra toda hora ele tem toda razão o que ele tá fazendo é impressionante uma pena que a pontuação não reflita isso e só uma última nota antes de eu partir pro nosso encerramento quando vocês falaram das temporadas de Ferrari e aí eu concordo muito com a visão de vocês de que as escolhas do Alonso não foram erradas a gente precisa parar com esse estigma as circunstâncias levaram a isso não tinha como ele ficar na McLaren não tinha como ele voltar pra McLaren naquela hora não tinha como ele ir pra Red Bull adivinhando que a Red Bull seria o que virou então eu também acho que foram as circunstâncias que provaram que as escolhas acabaram erradas mas não que ele tenha escolhido totalmente equivocado e eu acho que 2012 temporada de 2012 do Alonso é uma das grandes temporadas de todos os tempos da Fórmula 1 acho que às vezes a gente acaba perdendo um pouco de vista o quão absurdo foi por mais que ele tenha dito como o Pei lembrou ele diminuiu o Vettel ao falar que se fosse um piloto mais dominante teria ganhado o que o Peloto há muito tempo mas a temporada do Alonso em 2012 é uma coisa de cinema mesmo uma coisa que realmente é absurdo o Fórmula 1 neste fim de semana vai parar e volta na semana que vem com ele o GP de São Paulo a cobertura impecável do Grande Prêmio em loco com tudo que tem direito a Lu e o Pei estarão em São Paulo a gente finalmente vai voltar no mesmo voo no mesmo voo olha só que maravilha como sempre vocês confiram o noticiário do Grande Prêmio a GPTV a programação de vídeo continua por lá e no seu agregador favorito de podcast os principais programas vão entrar por lá quando é fim de semana de Fórmula 1 ou seja semana que vem tem briefing sexta, sábado antes e depois da corrida como é GP de São Paulo programação um pouco diferente então o briefing vai ter uma duração maior talvez mais edições a gente vai descobrindo com o passar do tempo o GP2 tem os nossos vídeos em análise agradeço demais a Lu ao Pedro Prado aos amigos do Central 3 Gil e a mim um grande beijo a todos vocês e até mais tchau tchau